Fala galera, isso é contigo aqui falando dentro dessa vez do vídeo de vocês, muito divertido de Pokémon Collection aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo, like aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque temos vídeo todos os dias, às meia e meia, às quinze e às dezoito horas aqui no canal Certo, minha querida, minha queridona? E bem gente, hoje estamos aqui nessa linda série de Pokémon Collection Tinha essa série aqui competitiva, que tem o pessoal da Brackham, tá ligado? Tem o Koff, tem o Portuga, tem o pessoal do Donatello, o Gustavão Intenso Muita gente tá aqui, tá ligado? E bem, estamos aqui nessa linda desse episódio de Pokémon Collection Porque conseguimos no último episódio o Pokémon Lendário, cara, mas não é qualquer Pokémon Lendário, um Pokémon Lendário muito valioso Porque ele simplesmente vai dropar o item mais valioso do servidor atualmente, cara Aqui no caso é o quê? A pedra dele que precisa pra conseguir fazer as coisas pra invocar o Giratina, entendeu? Porque muita gente quer o Giratina e o Edu conversou comigo e falou que queria, o Giratina tá interessado na minha selfie, tá ligado? Pra me pegar a pedra da selfie e eu falei assim, Edu, a gente pode negociar certinho, tá ligado? Eu vou pegar e dar pro Edu a pedra, tá ligado? Então por isso que estamos fazendo esse vídeo aqui, pra conseguir essa pedra magnífica, maravilhosa aqui, entendeu? Que temos aqui com a nossa A-Self, meu parceiro, estamos aqui com essa linda Pokémonzita aqui E pra fazer a pedra dela, basicamente a gente precisa o quê? De nível 60 E a gente precisa também de ela estar a mais felicidade possível que dá, tá ligado? Que no caso é 255, se eu não me engano, por isso que ela precisa ficar desse jeito e ela fica poderosona Cara, tem uma alavanca aqui, o que é isso? Cara, eu jurava que ia ter alguma coisa aqui, cara Não, não tem nada não, beleza Ok, tá, essa selfie aqui é o Pokémon mais raro do jogo Tipo assim, não é o Pokémon mais raro do jogo, mas assim Agora é o Pokémon mais, tipo, que o pessoal tá mais precisando Atualmente, ela e as três serias lendárias que o pessoal tá à procura louca Por isso que eu vou fazer essa parada aqui de conseguir isso Meu Deus do céu, tem um Pokémon lendário O Kou tá com o Pokémon lendário ali Eu vou até pegar esse interpiu dele aqui, ó Que esse interpiu é coisa última, parceiro, coisa última, entendeu? E o Kou, ele tá aqui, ó, na nossa frente, velho Olha aqui, coisa doida Deixa eu jogar a selfie na cara dele pra ele ver como que ele é, ó Aqui, ó Ó a selfie aqui, ó, parceiro Ó, 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 ó Parceiro Kouzão, ele deve ter ficado interessado já nesse daí, parceiro Ficou interessadão já Beijos Mandei um beijo pra ele aqui, vai, mandei um beijinho Fugiu, ó, parceiro Foi embora, foi embora, foi embora Imagina, o Kouzinho quer falar com a gente, quer conversar, não sei Mas, cara, eu já falei com o Edu que vai dar a ver com ele, tá ligado? Então, não sei Acho que a gente vai ver realmente com o Edu E vai fazer o bagulho com o Edu mesmo Não tem jeito mesmo Tá bom Ó, o Kouzinho tá ali, ó Ele tá olhando essas coisas aqui, tá olhando, vendo como a gente tá, meu parceiro Mas ele falou lá até agora Ah, te catar isso aí, ó Ih, que feio, que feio Que, que feio Ah, ele, ó, ele vai fazer o Mega Necroz, mano Ah, esse daí, ó Esse é paia, esse é paia, rapaz Esse é paia Tô brincando, gente, é um Pokémon muito poderoso mesmo Aqui, ó Daora, hein, Kouzão Enkou, aqui, ó Mandar um daora Enkou aqui, ó Daora, minha mãe Caraca, é bem daora mesmo, parceiro É bem legal esse Pokémon na real, tá ligado? Mas, né, como somos uma pessoa que é orgulhosa Porque somos um treinador Pokémon de honra É, vou falar aqui Não, não é legal Pra vocês aqui no caso Mas eu achei bem bacana o Pokémon dele, cara Ó, foi o seguinte Vamos dar uma olhada aqui Ver se encontrar algum Boss Porque o Boss vai ser a projeto mais fácil de conseguir pelo menos nível, né? A gente precisa de nível 60 E pra conseguir nível 60 É um pouco complicado Não vou mentir pra vocês, né? A gente tá nível 50 E 50 pra 60 Pode não parecer muito Mas, cara, é muita, 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 muita E um pouquinho mais muita coisa pra conseguir Porque Ou coisa complicada nível Depois que passa de um certo nível, tá ligado? No caso aqui, 50 já é muita coisa E começa a complicar já Pra você pagar XP Por exemplo, olha aqui Vamos ver, vamos ver quanto que eu ganho esse aqui, ó Ó, tô aqui, XP Vou derrotar um Pokémon aqui Mais ou menos forte, tá ligado? Pegar um Pokémon Meio fortinho Vamos ver se eu encontro aqui um Pokémon meio Meio fortinho aqui, vai Tipo um nível Meio grande, pelo menos 16 Não, 16 não tem, não É... 16 tá muito fraco 20 Ó, vou pegar esse 20 aqui mesmo Vai, não tem jeito mesmo Vou pegar o 20 E o mais um 16 ali atrás Vai, 20 Beleza E agora vou pegar um 16 aqui atrás Só 14 Não, vou pegar os 3 Vou pegar os 3 Vamos dar uma olhada aqui O quanto de XP vai dar Cara, não vai dar quase nada Eu até vi ali embaixo já Não deu nada direito, velho Aqui, ó Pegar esse aqui, ó O Miauk é Ele é o 28, velho Olha aqui na barra de baixo Pra você dar uma olhada Quanto que vai ganhar esse negócio aqui Não vai ganhar quase Nada, velho Esse que é o porém Que tem aqui Olha esse aqui Não ganhou quase nada De XP Por isso que precisa ser Boss muito poderosos Pra gente conseguir Fazer uma parada bonita aqui Entendeu? Porque... Não tem Não tem, tipo assim É... Como a gente conseguir Com esses pokémons fraquinhos Nível 60 Que é uma coisa É um alto Nível bem alto Na real, tá ligado? Então a gente precisa conseguir Pelo menos pokémons Nível 50, 60 Por aí Pra gente conseguir Fazer essa parada E dar certinho Porque senão Não vai... Não, pode dar certo Mas a gente vai demorar Muito tempo, cara E eu não quero Tipo assim Ficar um bilhão de anos Também fazendo essa parada aqui Eu até entendo Que é a última parada aqui Bacana Uma moeda de troca Muito importante Mas Mesmo assim, cara É muita coisa, velho É muita coisa E coisa que eu não quero Passar muito Também assim Só nesse negócio aqui Eu quero também Upar meus pokémons Fazer minhas coisas certinho E não somente No self, tá ligado? Inclusive nem é Nem vai fazer parte Do meu time, né? Ó, um pokémon nível 40 Aqui, o Tauro já é alguma coisa Já, né? O Tauro já dá pra dar Um negócio só Autamente do menino aqui Ele é gigantesco Ele é gigantesco Tá, vamos dar um Tem um confuso Nelho aqui agora Pô, beleza Cara, a gente tá quase 51 Na real, né, velho? Agora que eu... É, quase 51 Nada, na verdade, né? Agora que eu pensei Eu olhei ali de novo Eu falei É, realmente Não está quase 51 Mas nem que é vaca tuça Ó, deixa eu ver Esse pokémon tem caixa de nível 30 Vai, pelo menos nível 30, meu parceiro 56 Boa, molecote E esse aqui vai dar um Nível bacana Nosso pokémon, meu parceiro Já desce o confuso nele Já desce o confuso nele Meu parceiro Vai E vamos tacar aqui O quê? Um... Esse aqui, vai Um negócio Que pra aumentar nosso ataque, meu parceiro É um ataque ou um especial ataque? Esse aqui Eu não lembro qual que eu aumento Nesse plot Ih, acho que é só ataque só, né? Agora que eu lembrei Tá, achei O que é isso aqui, na real? Eu na real nem sei Que ataque foi esse aqui Que eu estou tendo Mas tudo bem Vamos tocar o confuso de novo Porque eu acho que é o único ataque meu Que é ataque de verdade mesmo Que o resto é do falso Aí, molecote Já a diferença no segundo já, né, parceiro? Já lança aqui Ó, vamos ver aqui, ó Contra XP É Agora foi aceitável Agora Eu comecei a gostar, meu parceiro Eu comecei a gostar aqui Entendeu? Não foi muito XP Mas Pelo menos foi alguma coisa Até altinha Ó o miauzinho aqui, meu parceiro Ó o miauzinho aqui, ó One hit, parceiro Caraca, nossa self Tá bem forte até, né, velho? Nove ou nove Nível nove não quero Quero um pokémon nível fortezinho Meu parceiro Um pokémon pelo menos Fortezinho, né No mínimo Não quero um pokémon também Não precisa ser um pokémon ultra Blaster Power Pelão também Mas eu queria um pokémon Que fosse bacana Tá ligado? Eu queria um pokémon que fosse Bonzinho Pra gente conseguir derrotar Tipo nível, sei lá Não sei, tá ligado? Um pokémon boss, pelo menos Um boss Ia ser perfeito, na real Se encontrasse um boss Por aqui Ia ser uma beleza Desivindada, meu parceiro Ser uma coisa Magnífica Opa, outro daquele pokémon Caraca, esse pokémon Tem a parada de nascer Bem forte, né, velho? Olha isso aqui O cara nasceu 52 Esse aqui também Eles tão tudo Nascendo muito poderosos Gostei desse pokémon aqui Achei incrível Eu tenho aqui Nightpost de novo? Diz que não Ah, eu taquei de novo Pertei o botão Sem querer Nightpost, velho Vai aparecer o Confusion Vai, Confusion Vai Pou Moleque do céu Caraca, esse Nightpost aqui Aumenta muito o nosso ataque Pelo que parece, né Não tenho certeza se é isso Realmente que tá fazendo Mas olha esse aqui A gente tá muito poderoso Nosso pokémon tá Brabo, brabo, meu parceiro Brabo, brabo Tá, esse aqui 20 Não, 20 não vale Mas eu tenho aqui Um poké chest Vamos aqui pegar Um room service Pra que serve room service? Não sei pra que serve Isso aqui, gente Não tem descrição aqui Se vocês souberam Que lá nos comentários Por favor, quero saber muito Pra que serve esse room service Aqui E se for bom ou ruim Tá ligado? Se for ruim A gente só joga fora Senão, bem A gente tem aqui Pelo menos uma coisa bacana Pra gente ter Tá ligado? Pelo menos uma coisa Meio rarinha Porque via dessa pokébola aqui Que é uma pokébola Um pouquinho mais sarda Que as outras Ó, vamos dar uma olhada aqui Ver se tem algum Por favor, por favor Vem algum Por favor Algunzinho Ah, pera Tem que deixar ele feliz De qualquer jeito, né? Deixa eu ver se alguma fruta Dessa deixa feliz Não Não deixa feliz Esse daqui também Tá, quanto de felicidade Ele tá agora atualmente De felicidade? 207, tá? Ele precisa de mais 40 e pouco Né? 40 e pouco mais ou menos 43, né? Por aí mais ou menos Que precisa Então a gente precisa Tentar conseguir achar Algumas frutas Que ajudem a Deixar ele mais feliz Tá ligado? Pra quem não sabe Tem algumas frutas No Pixelmon aqui Que deixa o Pokémon Mais feliz Mais alegre Da vida, meu parceiro E isso Vai ajudar a gente Bastante Oh, molecote A aumentar A felicidade dele Rapidão Tá ligado? Essa que é a parada aqui Nosso objetivo Meio que por parte É esse Ih, rapaz do céu Cara, a gente tá Tentando com o Pokémon Tipo Grama, velho Esse que é o problema Pokémon tipo Grama Querendo ou não São Pokémon muito Fortes contra o Assef Porque o Assef Ele pode ser psíquico Mas se eu não me engano Ele é água também Né, gente? Tem esse porém aqui Que a gente não pode Esquecer não Não podemos negar Que tem Que é esse tipo também Tá ligado? Vai, vamos lá Pou, meu parceiro do céu Ah, mas ele é só um Pokémon Só Ah, não Ele é só Ele é só psíquico Caraca, eu já era Porque tinha água também, velho Porque é uma sereia, né? Faz sentido, né, gente? Ou eu tô ficando maluco da cabeça Não sei Vocês pensavam também Que ele era água também? Coloca nos comentários Por favor Quero saber de vocês aqui agora Que se não Passei vergonha Que passei vergonha Meu Deus do céu O que é esse aqui faz? Ah, não sei Não, isso aqui eu não quero não Ah, precisamos de Frutas que deixam feliz Pelo menos isso, tá ligado? Vamos deixar pra fora Por enquanto Porque se ele fica pra fora Pelo menos vai pegando Felicidades Do ambiente Ele vai ficando feliz Meu Deus, tô pra fora Que felicidades Ele vai ficar mais felizinho Ficar feliz da vida ali E aí É isso Tá Vamos ver se consegue encontrar Algum Pokémon Boss Alguma parada do tipo Pra conseguir derrotar Por aqui Ó, vou olhar O cara de cima aqui Porque é mais fácil Tá ligado? Apesar que parece que de cima É uma desimpressão minha Mas parece que os Pokémon Nascem menos, né, velho? A impressão pelo menos é isso, né, gente? Que quando eu tô aqui Tipo, voando Nasce bem menos Do que quando eu tô andando Cara, esse Poké Esse aqui, se eu não me engano Não, peraí Ah, é outra Nossa Viajei aqui Tem uma outra fruta Que é parecida com essa aqui, velho Que ela é muito boa, velho Aquela de velocidade, né? No caso É uma bem parecida com aquela Tem as mesmas cores, na real, né? Se for ver Que eu não lembro o nome Na verdade, eu nunca sei o nome das frutas, gente Nas frutas eu sempre esqueço, sabe? Essas berries Eu nunca sei o nome delas certinho Eu acho que não Não precisa saber o nome Eu só sei as formas, tá ligado? As cores, assim E aí eu decoro por isso Ah, aqui, ó Ele coloca felicidade no Pokémon Vamos ver quando de felicidade Esse bagulho dá 207 Tá agora E agora ele está com 209 Ah, foi dois só, velho Não é muita coisa Esse aqui é meio fraquinho de felicidade mesmo Pelo que deu pra ver Mas de boa Que isso? Nossa, já era um Pokémon Shine Cara, eu comecei a só frio aqui agora Meu Deus do céu Porque era dourado, tá ligado? E Pokémon dourado não é tão comum assim, né? Geralmente não tem tanto Pokémon dourado por aí Pelo menos Eu não lembro de um Pokémon dourado Que seja, tipo, normalmente dourado, assim, gente Só, tipo, aquele Pokémon Sino, né? Se não me engano De Sino Literalmente Caraca, que estranho, né? Pokémon Sino de Sino Ó o Move Tutor Tem o Move Tutor Aqui, vamos ver o que ele tem Ele Tem Dragon Ascent Muito, velho Caraca O Edu vai ficar interessado nesse bicho aqui Vou levar o Edu nesse lugar aqui Em algum episódio, tá ligado? Vou levar algum episódio do Edu aqui nesse lugar Porque é um ótimo lugar pra ele, tá, gente? Preocupa não que eu vou falar pro Edu O lugar certinho onde que é esse negócio aqui Pra ele vir até aqui Pegar esse Pokémon, tá ligado? Pegar esse Pokémon não Pegar esse Esse Dragon Ascent, né? Que ele quer muito, né? Pelo que ele me fala muito Ele fala toda hora Aí dentro Dragon Ascent, Dragon Ascent, Dragon Ascent Cara, ele falava bastante Então Acho que ele tá Procura desse Dragon Ascent A gente vai tentar ajudar ele A fazer essa parada, tá ligado? E bem A gente tá meio que em busca agora Do item mais raro do jogo Então é o seguinte Olha só Vou dar uma procurada aqui Até que eu tenha um Pokémon Boss Algum coisa do tipo E quando encontrar Eu volto aqui pra vocês Pra gente tentar derrotar ele E mostrar o poder da nossa Self E mostrar que ela é poderosa Demais, ok? Ok, pessoal Olha só Estamos de volta aqui Conseguimos encontrar aqui, tá ligado? Um Pokémon Boss aqui pra nós E cara Estamos com a Self aqui agora E vamos trocar Já pra outro Pokémon Porque esse Pokémon Já é muito mais poderoso Do que a Self Pode derrotar Então Vamos ter que pegar outros Pokémon Pra gente conseguir Tipo, meio que Calterar esse Pokémon, tá ligado? Vamos lançar aqui já o Ice Shard nele Pra até congelar ele Ele é Pokémon Dark, né, cara? Então A gente não tem Pokémon muito bom Pra derrotar ele na real, né? Então Esse aqui é um problema Que a gente tem aqui Que primeiro a gente vai sofrer com isso Né? Principalmente Pokémons meus lendários aqui Porque os meus lendários Eu acho que são os únicos Que você pode derrotar ele por enquanto Porque ele tá querendo Querendo ou não Esse Sublay Mega aí Ele tá É... Bem forte, né? 75 de poder, velho Querendo ou não Ele tá muito poderoso na real Não vou mentir pra vocês não, velho Tá Eu vou atacar um... Um ataque voador Não vai dar dano dele, né, velho? Ataque voador não vai dar nada de dano Ele é um Pokémon Dark E fan... Tá? Não, Dark Só Dark, só, né? Ele é só Dark, né? Isso que é a parada, né? O Sublay Tá, o Sublay, velho Ele é bem... Bem forte, né? Dizem... Tinha uma época que falava que o Sublay Derrotava o Mewtwo, não é? Se não me engano Cara, eu tenho... Eu sou muita linda de Pokémon, tá ligado? Eu sei que a minha em todas são verdade Mas eu gosto de comentar com as pessoas Porque sempre falaram pra mim Eu sempre ouvi muita gente falando Ah, o Sublay derrota o Mewtwo Ou é o Chirinitar Não lembro agora aqui Acho que é o Chirinitar, na real E aí eu ficava... Caraca, como assim? Sério? É meio estranho, tá ligado? Porque... Não que o Mewtwo seja um deus do Pokémon Do Morte Mortif, né? Mas, cara, é estranho, tá ligado? Você ouvir o Pokémon... O Sublay, que eu não... Quem que é o Sabre na fila do Pão, tá ligado? E aí eu já até não entendi Tá bom, o Articune aqui vai conseguir derrotar o Sabre aqui Fico feliz com isso E ele vai até trocar umas paradinhas pra nós aqui agora Pou! Ih, 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 ih Ih, não foi, não foi Pou, foi, molecote Boa, parceiro Take out aqui Ah, a gente pode escolher o que a gente quer, velho Eu vou pegar um colar, né, velho Um colar de aqui, ó Olha como eu tô... Rapaz, o pai tá style Olha como o pai tá style Meu Deus do céu, olha como tá style Eu tô muito style, moleque Tô muito style aqui, meu parceiro Ô, gente, seguinte Eu até queria falar uma coisa pra vocês aqui Então, como... Oxe, do nada o moleque é doido, velho O cara é maluco, velho Tá, então O que eu queria falar pra vocês aqui Enquanto não nasce nada por aqui Eu queria falar pra vocês Que conseguimos uma nova Pokébola aqui, tá ligado? Que hoje, lançando o servidor O pessoal, todo mundo ganhou aqui Uma Pokébola, cada um Que é uma Pokébola lendária, cara Que essa daqui é a Park Ball Que basicamente é uma Pokébola da Trapassa Vamos dizer assim, tá ligado? Todo mundo ganhou essa Pokébola Aí você fala Nossa, como é que você fez isso aqui? Cara, é um prêmio pra todo mundo Pra meio que... Que você ganhar essa Pokébola E aí você vai poder usar ela Pra capturar qualquer Pokémão Ou seja, é um Pokémão ultra lendário Que a gente queira A gente pode capturar Com essa Park Ball aqui Um Pokémão tipo que fuja da primeira vez Por exemplo, tá ligado? E essa Park Ball vai ser muito útil pra gente Basicamente o servidor inteiro ganhou E todo mundo vai poder usar Quando quiser Qual hora quiser E é isso, tá ligado? Todo mundo ganhou E pra que a gente tá fazendo isso, gente? Pra que? Ah, gente, só pra facilitar Não Não, é pra facilitar Mas não pro nosso lado Tá ligado? Vai facilitar pra gente também Mas a parada é o quê? Tá entrando pessoas novas no servidor Tá entrando o Portuga Tá entrando o pessoal aí Tá entrando muita gente, né? Que vai entrar no servidor O Tiffy parece que vai entrar agora também Na série E aí, o que acontece? A gente precisa pegar E deixar É... Pra deixar mais fácil Porque a gente já tem lendário Eu tenho três lendários aqui comigo E o Tiffy vai entrar sem nenhum Por isso que a gente precisa Dar uma facilitada Pra ele conseguir pegar as coisas dele E conseguir as paredes dele certinho Entendeu? Por isso que a gente fez essa parada E agora vai ter Esse negócio muito maluco da cabeça Que vai ajudar a gente bastante Né, gente? Vai ajudar a gente que é uma beleza Tenho certeza disso, amigão Ó, faz o seguinte Vamos aqui tentar abrir Umas Lucky Block Pixelmones aqui, gente Porque eu acho que Vai ser complicado A gente tentar conseguir A gente conseguir pegar agora Né, agora mesmo assim Tá ligado? Essa... Esse negócio do... Do... Do negócio ali Do... Ó, meu Deus A selfie Da selfie Vamos aqui com o Tunis Treinar aqui Tá, o Riolo Não tem pra que eu treinar Riolo, né, velho? Esse que é o problema Eu vou treinar esse Riolo aqui Que nem é o Riolo perfeito, velho Então não faz sentido Vamos sair da batalha Que é mais fácil, eu acho Sabe da batalha Beleza Tem mais três Pokébolas Drumpa? Que Pokémon... Eita, nós Conseguimos outro daquela Pokébola Conseguimos o Temp Take Down Ah, Take Down não é muito bom não, né, gente? Tá, esse Pokémon aqui Não é... Não gosto dele, pelo menos Não sou muito fã dele E aqui A Maloeta, velho A Maloeta é Pokémon Lendário, né? Se eu não me engano Calma aí, calma aí, calma aí Lendário... Não sei, bó... Lendário... Místico? Sei lá, gente Eu realmente... O pessoal sempre fala pra mim Ah, Lendário não é místico E tal coisa Mas... Desculpa, gente É quase a mesma coisa praticamente, né, gente? Vamos combinar Certo? Certo Tá Eita, nós Não temos Pokébola Só temos a Parquebol Eu não vou nem que a vaca tuça Soltar uma Parquebol Desculpa, gente Vamos derrotar essa Maloeta aqui Porque não tem como a gente capturar ela aqui agora Então vamos ter que derrotar ela Que é a melhor coisa que a gente pode fazer agora Eu sei que vocês vão falar Nito, mas é um Pokémon tal Muito poderoso Mas, cara Vamos derrotar ela que eu acho que é o melhor jeito Eu não tenho certeza se a Maloeta é um Pokémon lendário Mas... Se eu não me engano é sim, né, gente? Eu não lembro aqui agora de cabeça Minha cabeça que não... Não tá lembrando aqui agora se é ou não Mas... Eu acho que sim, cara Pelo nível dela Eu acho que sim E... Que eu lembro o nome dela É Maloeta, né? Um Pokémon Já... O nome já disse Parece um pouco lendário já Só pelo nome já, parceiro Só pelo nomezinho também, parceiro Ela drogou uma Psyche Jean Beleza Deixa eu pegar essa Psyche Jean Que Psyche Jeans aqui são top zero, parceiro Vai ajudar a gente bastante Nas batalhas Essa... Essa parada aqui da Psyche Jean Tá Abriam todo o nosso negócio aqui Não devia ter aberto Que a gente devia ter feito umas Pokébolas antes Só que eu acabei esquecendo de fazer, gente Desculpa, até Peço perdão aqui Perdão do Nitrão, parceiro Ok? Não conseguimos separar daqui Mas estamos correndo atrás Do item mais raro Desse... Desse... Desse servidor, tá ligado? Desse... Do Pixel Pokémon Gen... Pokémon Collection, na verdade Falei errado, né, gente? Perdão aqui Ok Cara Estamos aqui, né, gente? Estamos aqui Aqui, ó Vamos estar com um confuso Nesse dado dele sem vergonha aqui Pela Tresco Pra gente ganhar já o nosso... Nosso como? Nosso XP Queria deixar até 52, pelo menos, gente Eu não sei Até deixar feliz, pelo menos Ah, tá Lembra de uma coisa Eu consegui umas frutas aqui, né, gente? Até esqueci de mostrar pra vocês aqui Olha só Vamos dar aqui Essa Grape Berry Que dá Happiness E dar essa daqui também Que dá Happiness Olha só Vamos dar isso aqui E aqui Pronto Agora vamos ver Quanto que ele tá De negócio Um 7, mais ou menos, né? 7, 8 Cara, é bastante coisa, velho É bastante coisa aqui A gente já tá Um pouquinho mais poderoso aqui Um pouquinho mais Com felicidade E a gente vai conseguir mais rápido ainda Tá ligado? A gente só tem que... Olha o cara que pilantrinha, velho Só porque eu toquei a Poké Ball No bicho, o bicho já foi embora já Danadeira esse bicho aí, mãe Tudo bem Meu Deus do céu Por pouco, velho Eu tava distraído aqui Eu quase que capturei um Zig Zagum Com uma Park Ball Cara, eu ia chorar Mas tanto 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 aqui agora, velho Se eu fizer essa parada Essa cagada Ai, que bom que eu não fiz, né, gente? Que bom que eu não fiz Graças a Deus Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Tá, falta muito pra gente conseguir nível O nível É... 52 Mas, gente Estamos aqui atrás Só queria falar pra vocês Sim, estamos atrás Em busca, tá ligado? Do item mais raro do jogo Que no caso Eu só lembro o nome do item Tá ligado? Mas é... Pixelmon Deixa eu pegar o Pixelmon Aqui, ó Que a gente encontra aqui certinho Os itens que a gente precisa Pra invocar Se eu não me engano O... O Giratina, né? Cadê? Cadê? É um colar Cadê o colarzinho? Cadê o colarzinho? É um colarzinho que a gente precisa Pra conseguir fazer Essa parada Basicamente Estamos atrás E vamos conseguir essa parada E eu garanto pra vocês Que não vai demorar muito Que é... Ah, aqui, ó No caso, são essas rupis aqui Que são itens raros Pra gente conseguir Invocar O nosso lindo Giratina Que é só você pegar E fazer essa corrente aqui E precisa de uma delas No caso É uma do nosso aqui Que a gente tem aqui agora, né, gente? Que... Aí precisa fazer Se eu não me engano O meu Eu não sei se o meu aqui não O LED Ou o Demon Ocean Porque O Will Power Eu tô ligado Que eu acho que não é Se eu não me engano Mas tudo bem Olha só, gente Se você gostou do vídeo A gente sabe, deixa aí o seu Beijo, like Com punch Um grande abraço Valeu, falou E tchau, gente Fui! Música 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 Música